Além da Matrix Um dos setores mais importantes do Brasil é bem avançado, sabia? E não estou falando sobre a área de tecnologia, nem sobre a medicinal, embora elas sejam extremamente importantes para todos nós. Estamos falando sobre a área da agropecuária, uma das mais importantes da nossa nação, que nos ajuda e dá uma grande força na área da economia. Hoje vamos mostrar que ela não é tão desatualizada assim como pensamos, então se prepare para conhecer as principais tendências da agro para o ano de 2021. Já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar sempre por dentro das novidades tecnológicas e também curta nosso vídeo, assim mais pessoas irão ter acesso, ficando você e todos os outros além da Matrix. Atualmente o avanço das tecnologias digitais vem influenciando os diferentes setores da economia, possibilitando um maior crescimento para todos eles. Diversas empresas buscam por meio dessas inovações garantir mais eficiência, sustentabilidade e praticidade para além de se sustentarem, manterem-se de pé e não falirem. O setor de agronegócio não fica de fora desse cenário e também vem apresentando cada vez mais opções tecnológicas aos produtores rurais e empresários do setor agrícola. Ou você achou mesmo que eles iriam perder a onda? Essas tecnologias já começaram a impactar os resultados das safras, aumentando a produtividade e reduzindo perdas no campo, o que é algo muito bom para os produtores e os empresários. O agricultor já consegue, por exemplo, monitorar sua plantação de diversas formas com mais facilidade e praticidade, apenas verificando as informações enviadas no seu celular. E mais uma vez, a tecnologia vem no auxílio de todos nós. Por isso, para que a agricultura continue mostrando sua importância dentro da economia brasileira, os produtores precisam estar atentos a certas tendências no agronegócio que vão indicar o comportamento do mercado em um futuro próximo e também irão ser um dos fatores decisivos para garantir a segurança alimentar das próximas gerações. Então se prepare! Vamos às principais tendências para a área. Número 1. Sensores A instalação de sensores no campo vem sendo adotado por diversos produtores rurais, pois seu uso permite obter diversas informações importantes sobre a plantação, o solo e outros elementos fundamentais. E essas informações são cruciais na hora de finalizar ou concluir algum estudo do local, ou o motivo de ter tido fartura ou não. Além de potencializar e agilizar a coleta de dados, os sensores também são capazes de realizar comandos de forma automática, executando tarefas à distância em tempo real, possibilitando que o agricultor faça até mesmo um home office. A agricultura está vivendo em uma era digital marcada pela internet das coisas, e Big Data. Ah, e falando nisso, temos um vídeo sobre isso no nosso canal, acredita? Deixei um card aqui pra você, veja depois. Voltando ao assunto, eles têm como principal função gerar informações, que após serem analisadas, irão auxiliar o produtor na tomada de decisão na lavoura, cada vez mais assertivas e alcançar uma melhor produtividade. Um exemplo que podemos usar é o AgroSmart, que monitora dados locais da lavoura em tempo real de condições meteorológicas, solo e chuva em cada talhão, auxiliando o produtor na tomada de decisões mais assertivas e, consequentemente, reduzindo custos e aumentando sua produtividade. Número 2 – Drones Os drones são um tipo de tecnologia extremamente importante e podem desenvolver diversas funções no campo, como captar imagens aéreas que permitem acompanhar o desenvolvimento da lavoura em relação ao surgimento de pragas, doenças ou outros problemas no campo. Essas aeronaves são equipadas com câmeras especiais que, após as imagens serem processadas, gera imagens que permitem acompanhar o desenvolvimento da lavoura através da identificação de áreas com estresse hídrico, pragas ou doenças. Um exemplo de empresa que desenvolve essa tecnologia é a Horus, que possui um drone com sistema autônomo de voo. Sim, você não precisa emitir comandos. Um dos maiores benefícios é que ela engloba um sistema completo formado por uma plataforma online e processamento de imagens que permite ao produtor otimizar suas atividades, gerando uma maior assertividade, rapidez e qualidade. Número 3. Software de gestão. O crescimento do agronegócio precisa passar pela organização da gestão de todas as operações inseridas no processo. Afinal de contas, casa sem dono é uma zona e casa em zona é ruim. Por isso, diversos softwares e aplicativos de gestão estão sendo disponibilizados no mercado para auxiliar o produtor, principalmente em relação aos custos de produção, e têm se tornado indispensáveis para facilitar as tarefas do dia a dia e no gerenciamento do agronegócio. Afinal de contas, quem é que gosta de bagunça no trabalho? Número 4. Agricultura vertical. O conceito de agricultura vertical engloba basicamente um conjunto espacial destinado para a produção em camadas verticais. Essa produção ocorre em locais que não suportam a configuração da agricultura tradicional, principalmente nos grandes centros urbanos. Por isso, ela tem sido vista como a tecnologia do futuro para alimentar as próximas gerações. As técnicas empregadas nesse tipo de situação se resumem em uma agricultura de interior e tecnologia com controle ambiental, no qual todos os fatores podem ser monitorados. Essas instalações utilizam normalmente controle artificial da luz, controle ambiental, umidade, temperatura, gases, etc. E fertirrigação. Um exemplo é a startup Aerofarms, que proporciona o cultivo sem a necessidade de luz solar, apenas fornecendo à raiz das plantas todos os nutrientes que elas necessitam para se desenvolver em um ambiente controlado sem qualquer impacto ambiental ou riscos. No geral, podemos ousar e dizer que é um tipo de agricultura toda sob o controle do homem, pois ter o controle das variáveis que não se tem controles pode favorecer ainda mais a agricultura, impedindo que as variáveis incontroláveis simplesmente acabem com tudo. Número 5. Marketplace Em si, o Marketplace funciona como um espaço virtual onde se faz comércio, onde vendedores e compradores realizam transações. Exemplos para você entender melhor podem ser o Shopee, AliExpress, Mercado Livre, Elo, Facebook e Instagram com o Marketplace. A agricultura não fica de fora desse cenário, e muitos aplicativos têm sido criados para atender à necessidade de aumentar todos os esforços aplicados na plantação para uma melhor lucratividade. Ou seja, algumas coisas da agricultura estarão sim presentes nela, utilizando o máximo possível. Normalmente, esses aplicativos oferecem diversas opções de onde comprar os produtos disponíveis pelos produtores. Assim, é possível melhorar a relação de lucratividade dos produtores agrícolas e permitir uma melhor interação destes no mercado. Isso ocorre no AgroClub, que funciona como uma rede de relacionamento entre os produtores rurais e as empresas do agronegócio. Ele é uma plataforma que reúne diversas ofertas, soluções e oportunidades, além do usuário poder negociar diretamente com produtores reconhecidos no setor. De um modo geral, a aplicação das novas tecnologias na lavoura tem como objetivo a busca por uma maior produtividade, qualidade e lucratividade. E também pelos fatores ambientais, que estão intimamente relacionados com as práticas conservacionistas e sustentáveis, que são um forte fator de influência. E todo o avanço tecnológico possibilita isso aos agricultores, tornando-o muito mais rentável e prática a vida deles. No geral, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e de curtirem ele. Nossa missão continua e sempre será a mesma. Deixar todos vocês sempre ligados em todas as novidades, ou seja, sempre além da Matrix. Abraço!